Bom dia a todos e a todos os meus fiéis de nossa palavra, senhores do IDERM. Estamos aqui hoje fazendo essa importante informação e viemos com apelo aos nossos fiéis e cada um de vocês se previna contra essa doença e está assolando o planeta Terra. Como nós já sabemos, não é brincadeira, mas é algo sério e envolve toda a vida humana. Por isso é necessário que nós, como pastores de igrejas, possamos cuidar do nosso rebanho e der-nos um fior. E venho aí, nesse momento, pedir aos meus fiéis e povo de Deus que nos escuta para que vocês se previnam. Atendam os apelos das autoridades maiores, seja ela estadual, municipal, federal. Vamos todos trabalhar em pró da vida. A nossa igreja, o nosso bispo Dom João, vendo as necessidades com o apelo da Santa Sé, com o apelo da igreja do Brasil e da igreja regional. Vem também, nestes dias, nos falar a sua posição e nos ouvida a entrar em sintonia com a igreja. Vamos preservar a vida. E para que haja uma vida preservada, cuidada, é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. Ontem à noite foi confirmado o primeiro aso do ornavírus no nosso Maranhão. Para nós é um momento de profunda preocupação. Mas não entremos em desespero. Vamos trabalhar em busca de combater este mal e assoda todo o nosso planeta Terra. Como reja o nosso bispo, ontem lançou o decreto, onde pede e as paróias e ondades, suspendam as santas missas, seja dominais ou semanais. E evite a aglomeração de pessoas. Nós, como o Padre, o Desta Paló e o Alexandre do Guilherme, nós também suspendemos toda a atividade pastoral. E se refere aos Oroinhas, a Pastoral da Juventude, a Legião de Maria, Os Homens do Terço, as Viaçagas, todos os grupos foram suspensos na intra-feira, por tempo indeterminado. Só voltaremos às ações pastorais, quando tivermos maiores informações de ouvido, está sendo combatido. Por isso pedimos a vocês, fiéis, e nos escutam, ora, e façamos esse apeiro. Fiquem em suas asas. Não saiam de asas. Fiquem em suas asas. Viva a igreja doméstica. Viva a igreja doméstica em sua asa. Reúna seu pai, sua mãe, seus irmãos. Reze com ele as orações do Santo Terço. Reze com ele a Bíblia. Reflita com eles a Palavra de Deus. É um momento importante onde todas as famílias devem se voltar à oração. Porque é a oração do amor e vai vencer esse mal. É o amor e a oração e vamos todos vencer esse mal e assora a nossa terra. Pedimos também aos nossos irmãos idosos, por favor, fiquem em suas asas. Não saiam de suas asas. Fiquem em suas asas. Não deixem de suas asas para ir às ruas. Peçam ajuda a outras pessoas mais novas. Mas fiquem em suas asas. Façam a sua higiene. Façam a sua higiene. Só assim, vocês também vão preservar as suas vidas. Como nós sabemos, essa doença vem mais atacando as pessoas. E tem baixa imunidade. E tem doenças rônicas. Por isso nós apelamos a vocês, irmãos e irmãs, idosas e idosos. Ou você que tem doenças rônicas. Pelo amor de Deus, fiquem em suas asas. Façam a sua higiene em suas asas. Larra bem as mãos. Tome muito líquido. Para que você possa ser fortalecido. E vamos todos, em uma só oração, pedir a Deus que Ele possa afastar de nós essa doença. Pedimos também às comunidades rurais, aos ornadores rurais, às igrejas, às celebrações, todas também estão suspensas. A igreja que somos nós, ela está aberta à oração. Nós somos povo, somos igreja viva. Essa igreja não fecha. Fecha-se os loais dos útos. Mas nós, como famílias, somos igrejas vivas. Portanto, vivenciamos agora a igreja doméstica, a igreja família. Reze em suas asas. Reze em suas famílias. Reúna o seu povo. Faça as orações cotidianas. Reze o Santo Teço. Reze o ofício da Virgem Maria. E reze para todos nós possamos sair dessa. Riso, San e Rezo. E assim possamos juntos ser vencedores. Então, esse é o apelo desse vosso padre. E falar para vocês. E pedimos. Vamos rezar todos para a igreja. Não importa se você é atório ou protestante. O apelo vale para todos nós, seres humanos. E a vida é mais importante do que a igreja denominada. Portanto, apelemo-nos. Vamos juntar as mãos. Seja igreja atórica. Seja igreja protestante. Poder público, civil. Vamos juntos unir-nos as mãos para combater este mal. E Deus abençoe a nós, a todos, nesta aminhada. Tenha a todos um bom dia.